Se tentasse definir Especial tu és pra mim Palavras não teriam fim Definir o amor não dá Direi apenas Obrigado Sei que entenderás Precioso é Para Deus e para mim Se acaso precisar Podes contar comigo Precioso é Para Deus e para mim Voando a fé de Deus E até meus amigos Quero e vou renunciar A parte de mim mesmo Para ser Muito mais contigo Sabes bem Precioso é Para Deus e para Deus Para Deus e para mim Caso precisar Se tentasse definir Se tentasse definir Precioso é Precioso é Precioso é Para Deus e para Deus Para Deus e para mim Precioso é Para Deus e para Deus e para a Deus E para Deus e para Deus e para mim Amém. 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 Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam sempre convosco. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, boa noite casal. Para a realização deste casamento, irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor Num dia em que esses nossos amigos, Maicon e Verônica, resolveram estabelecer seu novo lar Para eles este momento é de suma importância Por isso vamos acompanhá-los com a nossa oração e amizade fraterna Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor Vamos pedir a Deus que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos esses noivos, nossos irmãos Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Maicon e Verônica Para que unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade Por Cristo, nosso Senhor Ouviremos atentamente a palavra de Deus Podem se assentar Os noivos não, né? Primeira leitura Leitura do livro de Gênesis O Senhor Deus disse Não é bom que um homem esteja só Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as avens do céu E trouxe-os a Adão para ver como os chamaria Todo ser vivo teria nome que Adão lhe desse E então Adão deu nome a todos os animais domésticos A todas as aves do céu e a todos os animais selvagens Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão Quando este adormeceu Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne Depois da costela tirada de Adão O Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão Desta vez, e Adão exclamou Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne Ela será chamada mulher Porque foi tirada do homem Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe E se unirá a sua mulher E eles serão uma só carne Palavra do Senhor Salmo 128 Será assim abençoado todo aquele Todo aquele que teme o Senhor Será assim abençoado todo aquele Todo aquele que teme o Senhor Feliz és tu Se temes o Senhor E trilha seus caminhos Do trabalho de suas mãos a de viver Serás feliz Tudo irá bem Será assim abençoado todo aquele Todo aquele que teme o Senhor A sua esposa é uma videira bem fecunda Ao redor de sua mesa Os seus filhos são rebentos de oliveira Ao redor de sua mesa Será assim abençoado todo aquele Será assim abençoado todo aquele Todo aquele que teme o Senhor Será assim abençoado todo aquele Todo aquele que teme o Senhor Todo aquele que teme o Senhor O Senhor te abençoa o edição O Senhor te abençoa o edição Cada dia de sua vida Será assim abençoa o edição Será assim abençoado todo aquele Todo aquele que teme o Senhor Amém Proclamemos ao Senhor o Evangelho Aleluia 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 A minha alma Abrirei Aleluia Aleluia Cristo é o meu Rei Aleluia Aleluia A minha alma abrirei Aleluia, aleluia Cristo é meu Rei Aleluia, aleluia A minha alma abrirei Aleluia, aleluia Cristo é meu Rei O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher E os dois serão uma só carne De modo que eles já não são dois, mas uma só carne Portanto, que Deus uniu O homem não separe Palavra da salvação Podem se assentar Ficarei em pé com vocês Vou descer para pertinho de vocês um pouquinho Maico e Verônica Que felicidade, que alegria vê-los aqui Diante do altar do Senhor Para virem pedir a benção de Deus para a sua união Decisão mais importante Que vocês tomaram até hoje em suas vidas E provavelmente não terá outra tão importante assim Estou feliz Toda a comunidade Seus familiares, amigos, parentes Comunidade toda está muito feliz Que vocês vieram aqui Atendendo a um chamado de Deus Chamado esse que Deus faz ao homem e mulher Para se unirem pelo sagrado laço do matrimônio Que maravilha Parabéns por essa decisão tão acertada E a partir do momento que vocês tomaram a decisão de estar aqui Diante do Senhor Que é Ele que realiza esse casamento Eu sou apenas um instrumento para conduzir Ele vai conduzir vocês a partir de agora A partir do momento que vocês Se abram a esse Jesus Que hoje chega até vocês De forma a uni-los Permanentemente Para toda a vida Se abram de forma que a sua vida Seja para Ele um livro aberto Mas também que a sua vida seja conduzida Segundo a sua palavra Segundo o seu Santo Espírito Não é fácil nos dias de hoje Homem e mulher estarem tão juntos Tão unidos A gente entende que muita coisa acontece Que o mundo que está aí fora Oferece muitas propostas Para que a nossa vida se conduza de outra forma Mas não O Senhor tem os seus designos Tem a sua forma de conduzir A cada um de nós Do jeitinho que Ele quer E é assim que nós devemos fazer Entregar em suas mãos Para que Ele possa conduzir as nossas vidas Especialmente Quando casados Quando unidos pelo matrimônio Está ali na palavra de Deus Muito bem claro Deus criou essa forma admirável De base Essa forma que é a célula primária De toda a sociedade Ou seja, a família No início dos tempos Deus criou o homem E do homem criou a mulher E uniu os dois Olha que maravilha O próprio Deus Presidiu aquele casamento O próprio Deus quis naquele momento Que homem e mulher se unisse E deixe-me falar para vocês Não existe Na palavra de Deus Outra forma de união Não existe Nem cabe É o que está escrito ali Na palavra de Deus É o que vale A união entre homem e mulher E outra forma Não existe para Deus Porque Ele quis assim Determinou assim E essa célula primária Essa base da sociedade Tem que ser efetivamente Testemunhada por vocês A partir de agora Muito testemunhada Jesus ratifica isso Na verdade Ali no evangelho de hoje Para os fariseus Essa união é agradável Aos olhos de Deus Mas para que essa união Caminhe e se conduza Conforme a vontade de Deus Há que se ter entre vocês Um entendimento Entender que a partir de agora Vocês vão ser uma só carne E daqui a pouco Serão uma só carne Como a palavra de Deus diz E ser uma só carne É a gente se entender Conviver em harmonia Em paz Na fraternidade Mas acima de tudo Na caridade E o que é caridade Caridade é a maior expressão Do amor E o amor é o que? Um dom maravilhoso de Deus E é o que une vocês hoje É o amor entre vocês Essa vontade Que vocês têm De estar juntos Isso faz com que Deus Se alegre Isso faz com que Ele esteja Com vocês No coração de vocês A partir de hoje Vocês serão Como a palavra de suma Sua carne E deverão se comportar assim Dessa forma Ser um para o outro Aquilo que Deus quer Ou seja, você será o marido dela E ela sua esposa E não existe outro Nem existe outra Na vida de vocês Se conduzir de forma Adequada De forma que Deus Possa realmente conduzir E estar juntos Quer dizer Se compreender Quer entender Que existem direitos E deveres Entre marido e mulher Homem tem o seu direito Tem o seu dever Assim como a esposa também É entender Que vocês podem Atravessar momentos difíceis Né A gente compreende Isso acontece Na vida da gente Principalmente Quando vem dificuldades Financeiras Em nossas vidas E acontece Mas vocês tem que Tentar se compreender E como vocês vão fazer isso Através da paciência Da harmonia entre vocês Da caridade Especialmente Cultivando esse amor Esse amor de vocês Falei isso pra vocês já Né Tem que ser cultivado Alimentado Todos os dias Na vida de vocês Mas como Através da oração Um pelo outro Né Onde você estiver Onde ela estiver Vocês tem que estar Lembrando um do outro Não é parar a vida Para orar Não É lembrar Nesse momento Que Deus te deu Uma companheira E Deus te deu Um companheiro Como ele fez Com Adão e Eva E que você Tem que estar Orando sempre Um pelo outro Para que O casamento De vocês E a união De vocês Seja cada vez Mais fortalecida Por esse vínculo Esse vínculo Maravilhoso Que Deus instituiu Então que vocês Tenham sempre Em pensamento Um pelo outro Onde quer que estejam Estejam orando E dentro de casa É aquela coisa Olhar sempre Com o olhar cristão Olhar cristão Exige de nós Um modo Muito Difícil Né De Se fazer Né De se compreender Mais É aquele olhar cristão Aquela ótica Em que a gente Deve sempre Se expressar Ou seja Eu sou cristão Então eu tenho que ser Semelhante a quem? A Cristo Não é verdade? E como é que Cristo Agiria no meu lugar Em determinados momentos Da minha vida? Quando surge Uma confusãozinha Em casa Uma discussãozinha Né É parar Para pensar Como Cristo Agiria no meu lugar Nesse momento O que ele falaria Para ela O que ele falaria Para ele Nesse momento É se colocar Como um Cristo Para o outro E ser para o outro Um Cristo também Fazer com que vale Essa máxima cristã Tá certo? Dentro da união De vocês Para que ela seja Realmente perfeita Dizem que Ah, não existe Casamento perfeito Pode não existir Mas a gente deve Buscar a perfeição E se aperfeiçoar assim Renovando o amor A cada dia Como eu já disse Fazendo com que A vida de vocês Ela seja agradável Aos olhos de Deus Seja um bom testemunho Aos olhos da comunidade Dos parentes Dos amigos Lembrar que A partir de hoje Vocês tem um Ou outro Um ou outro Quer dizer que vão viver Uma vida solitária Uma vida A dois Não Vão compartilhar Esse amor de vocês Com seus familiares Com seus amigos Mas a partir de hoje Já não vamos falar Daquela forma Eu vou Eu quero Eu faço A partir de hoje É diferente Nós vamos Nós queremos Nós fazemos Onde um está O outro vai estar também Acompanhe o seu marido Acompanhe a sua esposa Em eventos Em festas Amigos de solteiro Os amigos que estão por aí Ele hoje está casando Então aquele negócio Vamos para a peladinha Deixa a esposa em casa Acabou Vamos tomar uma cervejinha Acabou também Chame os dois Olha vamos juntos Casal tem que ser convidado Vocês vão ser uma só Carne Então os dois Tem que ir juntos Aonde quiserem ir Por favor Mantenham esse laço Esse vínculo Compreendam isso Que isso é vontade De Deus manifesta Manifesta em suas vidas Entendo que Vocês tem também Que primar Por tudo aquilo Que acontece lá fora Primar como Observar Ver o que o mundo Está oferecendo E discernir Deus deu para vocês Discernimento Sabedoria e liberdade E Ele não interfere nisso Por que Ele não interfere? Porque Ele nos deu A sua palavra Para que nós possamos Tirar dali Todo o conhecimento Necessário Para conduzir As nossas vidas E assim Dando bom testemunho Escolher o que é melhor Para vocês Para a sua casa Para os filhos Que virão também E aí É responsabilidade maior Porque isso Foi autogrado Por Deus Quando Ele criou O homem e a mulher Ele disse Crescei e multiplicai-vos Subjugai a terra Deus confere aí O homem e a mulher Uma autoridade Dada por Ele Ou seja Perpetuar Aquilo que Ele começou A criação do homem E da mulher É uma responsabilidade Mas também Uma benção Uma graça Termos filhos Os filhos São heranças Do Senhor Realmente E quando vocês Tiverem Vocês vão ver Que amor é esse Que intensidade De amor Entra em nossos corações Porque é coisa de Deus É criação de Deus É vontade de Deus A partir de hoje Seu olhar deve estar Fito nela E o seu Nele Não existe outra mulher Não existe outro homem A partir de hoje A sua musa inspiradora Aquela Maravilhosa Aquela deusa É A Verônica E Verônica A partir de hoje Aquele homem Saradão Aquele sujeito Cresce depois Que casa É o Michael E para tirar Uma tristeza Depois Ficou sabendo Então Já está Entendendo as coisas Então Michael A partir de hoje Vocês tem que estar Olhando fitos Um para o outro Não ficar olhando Um para a cara Do outro sempre Santo Exupierre Falava o seguinte Homem, marido e mulher Não tem que estar Olhando um para o outro Mas olhar sempre Na mesma direção Ou seja Ter os olhos fitos No Senhor Nosso horizonte Tem que ser Deus Porque caminhamos Para Ele Esse local de passagem É uma caminhada Que nós temos que fazer O melhor possível Para o encontro Com Deus um dia E que possamos nós Fazer isso Não é verdade? Então construam Um projeto juntos Concretizem esses projetos Também Juntos Vocês tem que fazer Com que a vida de vocês Seja uma vida Agradável Aos olhos de Deus Falando novamente Então que os projetos Sejam realizados pelos dois Com entendimento Para que os dois Possam chegar A um denominador comum E fazer o que é melhor Para a família de vocês Cuidado Com o que o mundo oferece Com quem entra Dentro da casa de vocês Está certo? Pessoas pessimistas Que acham que Ah, vai um para um lado Para o outro Vamos para lá Vem para cá Deixa ela lá Não Pessoas que edifiquem A vida de vocês Como casal Que realmente Cheguem para vocês E deem um bom testemunho Cuidado com a internet Os meios de comunicação São coisas fantásticas Mas a internet Pode virar um infernet Na vida de vocês Se não souberem Usar aquele negócio Quando vierem os filhos Também Tomem cuidado Com isso Preservem O amor de vocês O relacionamento A intimidade de vocês Desrespeita vocês O sexo A sexualidade de vocês É a coisa implícita O homem e a mulher E a vontade de Deus Querida por ele Por isso se amem Se achem Se procurem O sexo tem duas funções Que Deus deu a nós Unitiva E procreativa Unitiva Enquanto da vontade dos dois Do amor dos dois E procreativa Enquanto ao mandar do Senhor Crescer e multiplicar-vos É verdade? Então sejam felizes Busquem sempre se compreender A oração Dentro de casa É primordial Buscar orar Quando levantar Juntos Almoçar Se der O quarto de vocês É um santuário Onde vocês viverão O amor de vocês também Então orem ali dentro Se busquem Se procurem Se achem Sejam felizes Se amem Amém? Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Convido todos A se colocarem de pé Caros noivos Maicon e Verônica Viestes desta igreja Para que na presença Do diácono E da comunidade cristã A vossa decisão De contrair matrimônio Seja marcada Com sinal sagrado Cristo abençoa Com generosidade O vosso amor conjugal Já vos tendo Consagrado pelo batismo Vai enriquecer E fortalecer-vos Agora com o sacramento Do matrimônio Para que sejais Fieis um ao outro E possais assumir Todos os deveres Deste matrimônio Por isso eu vos pergunto Maicon e Tiago Maicon e Verônica Viestes a esta igreja Para unir-vos em matrimônio É de livre e espontânea Vontade Que eu fazeis Sim 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 Abraçando o matrimônio E desprometer amor E fidelidade Um ao outro É por toda a vida Que eu prometei Sim Sim Estais dispostos A receber com amor Os filhos que Deus Os confiar Educando-os Na lei de Cristo E da igreja Sim Sim Muito bom O fim deles Foi filho gente Foi? Então tá bom Então Para manifestar O consentimento De vocês Vocês vão ficar De frente Um para o outro E dar uma ou outra Mão direita Eu Maicon Te recebo Verônica Por minha esposa E te prometo ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias de nossa vida Eu Verônica Te recebo Maicon Por meu esposo E te prometo ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias de nossa vida Deus Confie em este compromisso Que manifestaste Perante a igreja E derrame Sob vós As suas bênçãos Ninguém separe O que Deus uniu Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Agora vamos receber As alianças Amar-te e na doença 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 Amém. 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 Abençoe estas alianças que desentregaram um ao outro em sinal de fidelidade. Verônica, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço agora que cada um feche seus olhos e faça uma peça em seu coração. Tudo o que você quer de melhor para você e para a sua família, você vai desejar para este casal. Já estão unidos, já são marido e mulher, então faça sua peça para eles neste momento. Feche seus olhos e receba suas peças. Amém. 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 Música Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Maicon e Verônica, que Ele ajude bondosamente com o seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matemônio. Ó Deus Todo-Poderoso, vós unís a mulher ao marido e dás essa união estabelecida desde o início, a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Povei vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. Vosso amor e a paz permaneçam no coração de vossa filha Verônica, e ela busca exemplos das santas mulheres, exaltadas com louvores nas sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé, e amem os vossos mandamentos, que se concebem fiéis um ao outro, e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todas verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. E, enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, rezemos todos juntos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Peguei nas nossas mãos, Pai nosso. O Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor se não se oferecia. Venha a nós, o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim, a terra é como o céu. O nosso, nos cada dia, e o Pai, o Pai, o nosso reino. Assim, como nós, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai e o Pai. Nesse momento Maicon e Verônica Receberão a Sagrada Comunhão Alimento Do nosso alma Que é o corpo, alma e divindade do Senhor Jesus Que vocês possam Buscar esse alimento Nas missas dominicais especialmente Para se alimentando Poder consagrá-los ao Cristo Jesus Feliz somos nós Convidados para a ceia do Senhor Irmãos e irmãs Eis Jesus O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou Digno de quem fez e demorado Mas dizei uma palavra Que o corpo de Cristo nos guarde Para a vida eterna Que bom Senhor Ir ao teu encontro Poder chegar e adentrar A tua casa Sentar-me contigo E partilhar da mesma mesa Te olhar Te tocar E te dizer Meu Deus Como és lindo Te olhar Te tocar E te dizer Meu Deus Como és lindo Ó meu Senhor Sei que não sou nada Sem merecer Fizeste em mim Tua morada Mas ao receber Perfeita comunhão Se cria Sou em ti És em mim Minha alma Diz meu Deus Como és lindo Sou em ti És em mim Minha alma Diz meu Deus Como és lindo Como és lindo Oremos Tendo participado De vossa mesa Nós os pedimos Ó Deus Que Maicon e Verônica Unidos em matrimônio Sempre vos sigam E anuncie a todos O vosso nome Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Por intercessão Da Sagrada Família de Nazaré Abençoe-os O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Vamos se assentar Em paz Que o Senhor nos acompanhe Vamos assinar Abençoe-os Amém. 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 Vamos ficar de pé, gente? Eles agora são cá. Palmas pro casal. Maicon, Verônica. Fiquem de frente um pro outro. De frente um pro outro. Isso. Aí. Agora, eu saindo daqui pra não estragar a foto. Aquele beijaço. Beijinho não, beijaço. Isso. Agora vocês vão descer. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.